Tem um corde ou arroio, como fala no sul, aqui na água do O, mas só que eu não sei o nome dele não, mas ele é bom de água. Dá até para tomar banho aqui, olha que beleza. Vamos ver do outro lado, o que tem aqui? Ó, tudo bom para a chuveira. Olha! Olha, encorre dozinho na água do O. Olha! 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 Olha!